Olá, bem-vindo a mais um Papo de Esporte. Eu sou Silvio Nascimento, editor de esportes do site da Revista Veja. E hoje eu tenho na bancada aqui para me acompanhar nessa entrevista as repórteres Renata Luquezzi, da Revista Veja, especializada em esporte, e Virginia Falang, além de repórter, é apresentadora do programa semanal Frequência Máxima sobre Esportes Radicais. E para nos prestigiar hoje está aqui o surfista Ítalo Ferreira, 21 anos, um dos integrantes do timaço de brasileiros da elite mundial do surf. E aí, Ítalo, tudo tranquilo? Tudo certo, obrigado pelo convite. Imagina, quer dizer que então os brasileiros são os surfistas a serem batidos em 2016? Então, os brasileiros estão muito fortes, agora são 10 no circuito mundial, então acredito que vai vir com tudo para esse ano. O Gabriel foi campeão em 2014, o Adriano agora em 2015, então ganhamos mais dois atletas no circuito, que é o Alex e o Caio. Então, acho que o time brasileiro está bem reforçado e vai ser bem divertido esse ano aí, com 10 brasileiros, então os gringos que se cuidem, né? Nesse momento que o surf, os brasileiros estão muito bem na modalidade, o que aconteceu para dar essa explosão? E número, e qualidade principalmente. Então, eu falo que o surfista brasileiro tem muita vontade, sabe? Muita gana, então a cada ano que se passa, aparecem novos talentos e são caras incríveis, né? Competidores natos e agora o surf brasileiro está vindo, acredito que, um dos melhores momentos, entendeu? Então, graças ao esforço, a dedicação de todos, né? Porque a gente não só tem talento, a gente tem que correr atrás, então... Isso é muito bom dos brasileiros, então eu vejo essa diferença entre todos os surfistas brasileiros, eles são mais dedicados e correm mais atrás dos seus objetivos. Quer dizer que além do talento também tem essa perseverança, né? Exatamente, sem dúvida. Você estreou o Circuito Mundial surpreendendo todo mundo, que você teve excelentes resultados. Ainda você conquistou o título de Rookie of the Year, que é o melhor estreante do ano, terminou o ano em sétima colocação no Circuito. Eu queria perguntar, você se surpreendeu com isso ou você já chegou assim, achando que você ia ir muito bem? Então, eu tinha os objetivos do ano, né, que era tentar ser o Rookie of the Year, e com esse resultado de estreante do ano, tentar entrar entre os top 10 do mundo, mas no início da temporada eu não fui tão bem na Austrália, que são três eventos. Na Gold Coast eu fui bem, né, assim, consegui um bom resultado, que foi no ano. Em Bells eu caí de primeira, então já surgiam as perguntas. Nossa, será que eu já vou me manter no tour? Será que eu vou conseguir alcançar os meus objetivos? Então ficavam aquelas perguntas na minha cabeça. E em Margareth eu pequei em uma bateria contra o Josh Kerr e deixei ele ir na onda, né? Eu não sabia ainda como agir nesse tipo de situação. Então eu com a prioridade acabei deixando o Josh Kerr aí na onda. Então no início da temporada foi bem difícil assim pra mim, né? Foi mais um aprendizado, né, pra eu botar a cabeça no lugar, né, e tentar correr atrás dos meus objetivos. Então é... Mas foi um ano incrível pra mim, sem dúvida. É o primeiro ano, né? Eu tava com muita vontade de mostrar, né, tudo que eu sei. Então eu me dediquei muito, treinei bastante, assistia todas as baterias dos outros adversários, né? Os lugares que eu nunca tinha ido. Eu assistia pela internet, né, os vídeos e analisava como os adversários se posicionavam, como aquela onda... Eu poderia me encaixar surfando naquele tipo de onda. Então foi um ano muito bom pra mim, porque eu aprendi muita coisa, né, e que eu nem imaginava que algumas coisas tão simples faziam a diferença, né, no momento que eu precisasse ou, né, no momento difícil de competição, né, de bateria. Então acredito que eu tive um ano excelente, né, com ótimos resultados. Acredito que não poderia ter sido melhor, né? Acho que sim, porque se eu tivesse vencido a etapa de Portugal, acho que seria melhor, assim, mas com o vice-campeonato, né, com a primeira final no primeiro ano, foi incrível pra mim. E você falou que, assim, você não tinha como ter sido melhor, mas tinha um pouquinho, assim. Você chegou no final do ano no Havaim Pipeline, em sétimo lugar, né, você tava na frente, inclusive, de alguns postulantes ao título, e você sentiu uma espécie de frustração, alguma coisa assim, que tá tão perto, e ali, por causa dos descartes, explicando pra quem não sabe, não entende, assim, a gente tem 11 etapas no ano, duas delas as notas são descartadas, que são as duas notas mais baixas. Então, graças ao jogo ali de descarte, você não tinha a chance de ser campeão. Mas você tava, assim, super bem colocado, inclusive na frente de gente que tava buscando campeonato. Você sentiu uma frustraçãozinha? Como foi? Então, não, porque eu tava bem tranquilo, né, eu já tinha conseguido o meu objetivo principal, que era ser o Rookie of the Day, o estreante do ano. Então, é, eu só tentei relaxar um pouco, lógico, eu queria muito ter brigado pelo título, né, lógico que as minhas chances iam ser bem poucas, assim, né, porque se eu tivesse vencido Portugal... Aí você estaria ali... Eu estaria brigando pelo título. E aí eu fiquei em segundo, então, eu não entrei na briga por causa de poucos pontos, assim, então, eu acredito que não era o meu momento ainda, né, então, isso é muito bom pra mim, porque eu vou me dedicar mais ainda, né, ao tentar alcançar os meus objetivos, né, e tentar brigar pelo título, né, ou neste ano, ou no próximo ano, enfim, eu tenho esses objetivos, né, na minha cabeça, e eu vou correr atrás deles. Então, é, como você falou, faltou bem pouco, assim, né, mas, é, minha cabeça tava tranquila, eu só queria chegar em pipeline e pegar boas ondas, até porque todos os anos que eu fui pro Havaí, eu nunca sufei pipe bom, assim, e nunca peguei um tubo bom em pipe, então, eu não tinha nenhuma experiência, e na minha primeira bateria, eu já fui abençoado pegando um tubo muito, muito bom, assim, sabe, na minha primeira onda, então, pra estreia, assim, de competir em pipe, foi muito bom pra mim. Mesmo na outra bateria, contra o CJ, eu perdendo pra ele no round 3, precisando de pouco ponto, é, eu terminei o evento e a temporada muito feliz, com tudo que eu consegui no ano, né. O balanço foi positivo. Exato, né, teve ótimos resultados, teve resultados ruins, né, que me deixou pra baixo, mas, mais pra frente, eu tentei correr atrás e conseguir os resultados bons. Agora, Ítalo, você correu, essa é a sua segunda temporada, né, na tropa de elite do surf, você agora conhece todas as etapas, já conhece mais os mares, mas, de qualquer forma, no dia que você corre, que você anda, que você surfa, aquelas ondas, pro dia seguinte, você tem que esquecer tudo e partir pro outro plano, né. Você já entra na água com uma estratégia, e, mas também, aquele dia pode ter surpresa. Como é que funciona esse jogo de xadrez, né, durante uma prova? Então, no ano passado, é, foi um pouco difícil, né, como eu falei, porque teve lugares que, que eu não tinha nem experiência nenhuma, como o Feed, é, Tai Chi, que era ondas que eu nunca tinha surfado na minha vida, e tava com muito medo, assim, de chegar e não conseguir o resultado que eu queria naquele evento. Então, eu me dediquei, como eu falei, então, eu assistia bastante vídeo, né, é, observava como os adversários se posicionavam, né, como eles entubavam, né, pra fazer exatamente assim, e eu fiz até demais no Tai Chi, que eu dava aéreo no final, que ninguém fazia isso, e eu acabava finalizando em cima das pedras, mas é a única coisa... Se machucou todo, né? É, eu machuquei inteiro, mas eu me divertia fazendo isso. Então, eu gosto de fazer essas coisas, sabe, tipo, às vezes eu vejo uma pedra assim, mas eu não tô nem aí pra ela, eu executo a manobra, o que eu penso na minha cabeça é só, no máximo de ponto que eu vou receber, né, se eu vou acertar aquela manobra e finalizar aquela onda bem. Então, é, voltando à pergunta, é... Então, esses são os corais, né? Isso, isso é no Tai Chi, né, Tia Rupo, é um lugar incrível, é muito lindo. E é uma das ondas mais temidas do mundo, né, vale dizer. E na minha primeira bateria, né, contra o Gabriel e o Ricardo, eu caí na minha segunda onda e fui direto nas pedras, né, machuquei todo o meu joelho, rasguei minha bermuda. Então, é, foi bem difícil assim, mas nada que me fizesse sair do mar e... Travar, né? É, exatamente, e deixar a bateria pra lá. Voltei, né, o Gabriel tinha virado a bateria nesse momento e eu fiquei esperando, esperando e achei uma onda boa no final, consegui virar a bateria. Enfim, é, são coisas que me motivam mais às vezes, sabe? Exemplo, eu me machuco numa etapa, assim... O risco, o risco também motiva? Aham, motiva, sim. Eu tava até conversando com a Renata antes de começar a entrevista e eu falei pra ela que, é, o medo às vezes me motiva mais ainda, sabe? Ela tá falando assim, não tem medo de onda grande, assim, das pedras e tal. Eu falei, não, é, a gente tem todo um suporte por trás, né, caso você se machuque ou venha a acontecer alguma coisa séria, né? E o desafio também de você descer uma onda. Exatamente, é. Mas ele ressaltou que ele tem o limite dele, que ele respeita o limite dele, que é importante falar assim. É, sem dúvida, a gente tem que respeitar. Ele sabe qual é o limite dele e respeita pra não... Mas vai ter um momento que você vai ter que romper esse limite. Exato, é. Isso aí eu tenho que passar por cima desse meu limite, né, e ir mais além, né? E eu tenho isso na minha cabeça. Então, a hora que eu precisar disso... Você vai estar preparado. Eu vou estar preparado, mas eu não sou igual... Esses caras que vão pra vaí, né? Pegar um sué, uma onda de 30 metros, isso eu não me arrisco porque no meu trabalho não exige isso no momento, entendeu? Então, a gente... Pelo menos eu me poupo, né, de estar me arriscando. Desnecessariamente. Exato. Só na hora que precisar, eu vou estar preparado ali, né? Lógico que eu vou estar com um pouco de medo, mas isso todo mundo tem. É o que dá gosto, né? É, exato. Então, a gente vai pra cima. Eu queria voltar um pouquinho no início do campeonato do ano passado. Você desbancou o Kelly Slater, que é 11 vezes campeão do mundo, na primeira etapa, em Gold Coast, na Califórnia, logo no terceiro round. Como que é, assim, ganhar de um ídolo e chegando, assim, acabou de chegar no tour e já... Entrar com o banco com o Kelly Slater, né? Então, naquele momento, eu acredito que era uma das minhas melhores baterias, sabe? Porque era contra um cara que eu assistia desde pequeno, né? Quando eu não era nascido, o cara já era campeão do mundo, né? Então, ele é um ídolo pra todos e eu não tinha que estufar muito mais que ele ali naquele momento. Então, foi o que eu fiz. Eu entrei no mar confiante, né? Eu tava com a minha prancha muito boa, assim, e as ondas estavam um pouco devagar, assim, sabe? Tava demorando muito. Você tinha que traçar uma estratégia, saber qual a onda certa, né? Saber quais manobras executar naquele tipo de condições. Então, eu já entrei com o objetivo de fazer tudo isso, né? Pra poder vencer dele, até porque ele não dá mole pra ninguém, né? Ele quer vencer de qualquer jeito, então... E é competitivo ao extremo, né? Exatamente. E eu dançou ali. E eu tentei fazer de tudo pra ganhar dele e eu não podia perder aquela oportunidade, né? No primeiro evento, né? Já caí com o Kelly, né? Então, eu tinha que vencer aquela bateria, eu coloquei na minha cabeça. Então, eu fui correr atrás e consegui vencer dele, né? Na Gold, no Round 3. E aí, consegui ganhar confiança no evento. Isso foi muito bom pra mim também. Então, essa bateria foi uma das melhores, assim, né? Até porque era contra o Kelly, né? Uma das melhores lembranças, assim, que eu tenho do ano passado. E você tem essa marca, né? Assim, você chegou no circuito praticamente desconhecido, assim. Não era todo mundo que... Seu nome não era tão forte quanto o da maioria das pessoas lá. E aí, você chegou, já ganhou do Kelly de cara. E, assim, você tem uma mania de quando chega na frente de nome pesado, você cresce, né? Assim, a gente até estava conversando isso. Porque você, em Portugal, você encarou o Medina na semifinal. Ganhou dele, putz, com uma nota bizarra, né? Fez quase 20 pontos lá. E aí, Kelly, toda vez que você encara também, a mesma coisa que você gosta de enfrentar. Então, eu gosto de surfar com esses caras porque eles te motivam mais, sabe? Lógico que você tem que respeitar todos, porque todos que estão ali são bons, né? Você tem que ter esse respeito, né? Respeitar o seu adversário. Mas, lógico, quando eu caio com o Kelly, com o Gabriel, contra o Mickey, contra essa galera que está sempre brigando pelo título todo ano. Lógico que me dá uma vontade a mais de vencer, né? Dá mais aquela garra. Então, eu vou para cima com tudo, né? Então, eu tenho isso em mente. Eu imagino que não é o nome que vai me abalar, entendeu? Até porque eu sou igual a eles. Então, eu entro tentando fazer o meu melhor, sempre. Eu tenho isso na minha cabeça. Então, dependente de quem seja, eu vou tentar fazer o meu melhor e vencer, né? Às vezes, os adversários, eles imaginam, ah, eu vou cair contra o Kelly, contra o Gabriel. Lógico que eles são muito fortes. Mas aí, eles já estão com o psicológico abalado, sabe? Tipo, de estar caindo com eles. Eles estão bem nos eventos, estão conseguindo bons resultados. Mas isso não interessa, é aquele momento. Exatamente. Nesse momento, o Ítalo, como é que funciona? Tem o mar que você não sabe como é que está. Você entrou na hora que você vai decidir o que você vai fazer. E você está contra, está surfando contra o Kelly ou o Gabriel. E na hora, você também muda a estratégia na hora? Você entra com uma estratégia para fazer o seu trabalho, para pegar as suas ondas. Mas dependendo da situação, você muda na hora também. Tem plano B? Tem, tem sim. Às vezes, quando o adversário começa muito forte, a primeira coisa é manter a calma. É bem difícil falar assim, mas você tem que manter a calma para quando a onda aparecer para você, você saber o que fazer e extrair o melhor dela, para eu conseguir uma nota boa. Então, é bem difícil cair com esses caras, porque tem a pressão, né? Então, às vezes você acaba errando, mas contra eles você não pode errar. Então, eu tenho isso em mente. Quando vai cair com esses caras, eu não posso errar, não posso cometer erro, porque eu vou perder. Então, eu tento trabalhar e fazer o meu jogo, não o jogo deles, né? Porque aí eu vou acabar caindo na mão deles e acabar perdendo a bateria. Então, é bem difícil falar assim, mas é mais ou menos nessa linha. Você tem que traçar uma estratégia, lógico, antes de entrar na água para saber o que fazer. E se essa estratégia não dá certo, você tem que ir para o plano B, ou seja, ter calma, esperar a onda certa e fazer as manobras no lugar certo para poder receber as notas boas. Tem que ter uma manobra na manga sempre, né? Sempre, sempre. E também analisar bastante o mar antes de entrar, né? Para você saber qual repertório você vai usar naquele tipo de mar naquele momento. Você acha que o WQS, que é a liga que dá acesso à liga mundial, né? É o campeonato que dá acesso a isso, prepara os surfistas para o WCT? Porque quando você chega no WCT, você acha que você surfou ondas que dão para você enfrentar todo mundo? Ou você precisa se preparar muito antes, ir antes para os lugares, treinar em ondas do CT para conseguir enfrentar essas novas etapas? Então, eu acho que você precisa treinar nas ondas que vai ter as etapas do WCT. Porque é totalmente diferente o WQS, né? Às vezes acontece os WQS em mares que são muito pequenos, com muito vento. Então, é bem difícil. No WCT não acontece em condições assim. Só acontece em condições perfeitas, né? Então, é raro que aconteça em condições... Outro perfeito, né? As melhores ondas. Exato, né? Então, é raro quando acontece em ondas ruins. É porque já está no final da janela e tem que fazer o evento naquele dia. Mas você tem que viajar antes, né? Para os eventos, como eu faço. Eu chego bem antes para poder treinar e testar o meu equipamento naquele tipo de onda. Então, é totalmente diferente o WQS, né? É porque são vários atletas, né? Acho que deve ter uns 500 atletas competindo. Nosso tempo... Desculpa aí, mas o nosso tempo está terminando. Eu queria só que você desse aqui para a gente uma ideia. De que surfista hoje é um atleta profissional e que também rala, né? Não é mais aquela coisa... Tem gente ainda que tem, algumas pessoas têm imagem de que é moleza, que você está lá na praia, vai pegar uma onda e vai se divertir. Claro que se diverte, tem que se divertir. Mas tem que ralar, né? Como é que é um dia a dia de um surfista? Quais são as suas atribuições no dia a dia? Então, o que eu tenho em mente é o que o doutor Marcelo me fala, né? Sempre ele me fala a mesma coisa. Treinar, comer bem e dormir bem. São essas três coisas que eu tenho que fazer durante todo o ano. Ah, isso é fácil. Não, não é assim. Eu já ouvi da boca do doutor Marcelo que não é bem assim. A gente já estava conversando e ela já ouviu ele falando isso. Então, ele coloca na cabeça mesmo que você tem que ter essa disciplina. Então, eu tento seguir. Lógico que não... Eu tento sair ali um pouco para poder comer as outras coisas, mas tento ter essa rotina de treinos. Alimentação e dormir cedo, né? Até porque eu não gosto de festas, essas coisas. Então, o meu sono é bom. E a gente tem que treinar bastante para estar preparado para quando a gente precisar. Inclusive, os atletas que gostam de executar essas manobras aéreas, né? Que tem muito impacto. Então, isso se você não estiver preparado, você vai se machucar. Então, o ano é muito longo. Então, você tem que se preparar bem antes de começar os eventos para no dia que você precisar, você ter todo aquele suporte, ter o seu corpo bem fisicamente para poder entrar na água e poder fazer todas essas manobras. O Marcelo fala que o Ítalo é o exemplo. Quando a gente teve uma conversa com ele ano passado, ele falou, nossa, o Ítalo é o exemplo de menino dedicado. O Marcelo? É bagulhão. Tem um problema para falar o sobrenome dele. Você consegue falar o sobrenome dele? É bagulhão. É muita consoante para pouca vogal. Mas é do Instituto Mar Azul, que acompanha o Ítalo e quase todos os meninos. E ele fala que o Ítalo, assim, ele pode não ter o biotipo para o surf tão perfeito quanto, por exemplo, o do Medina, que é mais alto, tudo. Longilíneo, né? É, mas com os braços compridos, tudo, mas só que ele compensa no esforço, na dedicação, que ele é muito, assim, e aí você, e além disso, é estudioso, né? Você falou que você fica acompanhando as ondas, tudo. Legal. Eu queria agradecer, então, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a Renata, a Virginia, apresentadora do Frequência Máxima, não percam o noticiário de esportes radicais no final de semana, e ao Ítalo e desejar boa sorte. E quem sabe você voltar aqui no final do ano com o título, né? É isso aí, né? É, vamos brigar, né? A gente quer aqui, a taça aqui, hein? E eu vou correr atrás. E queria convidá-los também para o próximo Papo de Esporte. Até mais.